fala galera bem vindos ao hotel massa fera olha quem está no meu desencalhando você sabia que desencalhando é o meu quadro mais pedido ultimamente o meu quadro é engraçado Felipe que assim o povo ama vlog, vlog é tipo reality assim e o povo ama eu nunca e agora desencalhando tá todo mundo apaixonado e eu tenho acompanhado viu, você tem? tenho acompanhado, qual desencalhando? eu assisti o da GK e assisti o do Jory Smith achei legal, se você puder fazer comigo igual você fez com o Jory Smith bem tranquilo mais tranquilo, eu vou fazer, eu vou agradecer porque eu sou uma pessoa tímida, você me conhece Matheus eu vou fazer, eu vou fazer mais tranquilo ó, põe a venda meu Deus, começou seu copo está aqui, a sua venda está no seu olho onde está meu copo que eu tenho que saber? você tem que saber, você não está vendo? não pode roubar não estou vendo não está vendo mesmo? não, juro tá, então fica aqui ó, seu copo está até aqui, botando na sua mão você vai dando ponto para as meninas, tá? você não vai ver a cara delas pode entrar primeiro a Clara oi Clara oi oi fique aqui quietinho, claro pode entrar Emanuele Manuele, tá de saltão, hein? ai Manuele, tá de saltão, tá? tô ouvindo o saltão batendo no chute pode entrar a Ana oi Ana oi Ana oi e pode entrar a Alisandra a Alisandra é a Alisandra Pernambuco Pernambuco Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco você tem que escolher um eu tenho que escolher um ou está? vai dando pontos Minas Gerais Minas Gerais um ponto agora a próxima pergunta signo, signo é bom? eu acredito em signo eu não entendo eu só entendo um pouquinho de aquário porque tem oito pessoas da minha família que são de aquário então vamos ver alguém na cara qual o seu signo? aquário e aquário é bom ou é ruim? é bom, é meu pai, meus dois irmãos mais velhos meus sobrinhos, meu filho, todo mundo é aquário viu? qual o seu signo? peixes touro touro eu sei uma coisa só uma vez eu namorei uma menina que era touro e que comia, hein? meu Deus touro é família é é, desses signos aí é aquário, né? aquário aquário 1, 0, 1, 0 próxima pergunta quero saber o seguinte o que vocês cozinhariam pro Felipe comer? uma massa massa paróquia 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 é maravilhosa acho que a única coisa que eu sei é leite em pó paróquia paróquia churrasco churrasco estrogonofe 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 meu assim, eu não gosto muito de massa já aí de todos esses aí churrasco eu sou apaixonado estrogonofe eu sou apaixonado mas paróquia eu achei incrível paróquia é muito autêntico olha paróquia 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 próxima pergunta o que eu quero saber, Joyce? quero saber o seguinte qual a sua cor de lingerie favorita? preta amarelo 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 branco branco preto 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 então vai preto quem falou preto? umas duas? eu quero saber se vocês fossem um animal que animal você seria? borboleta por que borboleta? ah, porque ultimamente estou numa transição muito boa pra minha vida olha, gostei de tudo, de tudo vai ser uma baleia por que? não sei, não sei o que tipo você vai... só isso gente, eu amo ela qual? leoa leoa você? onça onça a leoa e a onça estão ganhando aí, hein? leoa 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 mais um ponto eu quero saber o seguinte primeiro encontro vocês vão levar em algum lugar? pra onde levaria? ah, eu acho que tem um restaurante show do Travis Scott legal? não sei, acho que se eu errava uma confusão assim do nada a gente ia se encontrar de alguma forma essa é uma coisa muito romântica show de quem? tá louca ai a gente vai ter assim show de quem? eu vou lá no pau pra você me segurar assim show de quem? do Travis Scott sim, sim, sim já tá fazendo a... é, já tá fazendo a novela não é o Travis Scott? que sempre tem confusão no sol sim, sim é uma bagunça de trás eu amo ela, gente ai, você tá lindo aonde você ia? a la da sertaneja oh você o pastel na feira amo! a la em comida que ganhou meu... que ganhou meu... coração meu deus aqui derretou demais com pastel na feira mas o show do Travis Scott também é muito pica deixa eu pensar Travis Travis olha eu gosto eu gosto assim eu gosto assim só que quase ganho tá empatado praticamente com pastel da feira depois a gente come pastel da feira isso, beleza, fechado próxima pergunta que bebida que você daria pra ele? que drink? gin gin tequila tequila vodka vodka catuaba essa aqui é muita raiz da catuaba da catuaba isso aqui não, isso aqui é o vodka né vodka eu sou adepto da vodka então mais um pra vodka quero saber o seguinte você que conhece ele hein cor dos olhos cor dos olhos cor dos olhos castanho castanho escuro castanho escuro castanho escuro castanho escuro tudo castanho castanho escuro ou castanho escuro dependendo fica verde dependendo fica verde boa dependendo fica verde cabelo boa dependendo fica verde dependendo fica verde agora a gente vai poder passar a mão no cabelo delas vem cá dá a mão pra mim vem cá você não tá olhando né Felipe eu gosto do próprio não fica aqui pode vir a primeira de costa Felipe só no cabelo tá onde? aí no cabelo foi tá eu vou fazer galera eu posto tudo no meu instagram antes então por favor vocês me sigam no instagram vocês vão ver tudo antes legal legal gostei olha só pronto Felipe já gostei ninguém com mega hair adorei já o que você tá em contra na minha carreira eu acho ruim você acha? calma aí ajuda a sentar irmã calma aí 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 pode sentar qual? três três? não só pelo cabelo mas o perfume quero saber o seguinte altura 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 boa um sete cinco um sete três um e sessenta um e oitenta e três e aí? assim acho que o que tá mais próximo a mim é um sete três que eu tenho um sete quatro quem falou um sete três? você? um sete três falou assim será que a gente já pode eliminar duas? acho que sim qual tá a pontuação? dois três quatro dois tá então vocês duas vão lá pra dentro não você fica você vai se eliminar tá bom gente tá pronto vem aqui dá a mão vem cá levanta olha quem você pode tirar ai lindas que lindas maravilhosas olha os patelos é catuaba Vitor você é muita raiz parabéns ai fico triste eliminar volta pra cá caramba oitenta e três mesmo eu tenho oitenta e três e agora pode voltar as outras duas você não tá vendo né Felipe? não tô vindo juro que não eu acho que não pode voltar meninas senão qual seria a graça? qual seria a graça? tá zerado o ponto hein? eu quero saber meninas o que vocês dariam de presente de um ano de namoro? humm uma viagem bambu pra onde? lá pra bambu bambu? sai de lado? não mas eu sei que lá é quente então a gente ia pra lá não olha pode ser a mesma coisa? mas pra onde? sabe o que ela falou? sabe o que ela falou? a primeira falou? paga quatro vezes é chique amiga ele paga eu amo ela gente é a concorrente é que você é maravilhosa assim ela falou assim joias baixo e tal poxa que amiga ele paga um ano é a concorrente é a concorrente fala pra onde? Paris e aí Felipe? bangu ou Paris? eu acho que vou ficar com bangu bangu 1 a 0 agora eu quero saber o seguinte tem alguma pergunta que você queira fazer? eu? é o que você acha importante pra você saber? é comida preferida delas? delas boa qual a sua comida preferida? farofa que ela vai fazer farofa? de novo? não, mas é realmente minha comida preferida tá segunda comida preferida sua então já foi essa ah, nhoque não, você não pode não? sério? igual daquela massa eu vou massa massa? e aí? você quer? um nhoque ou massa? nenhuma das coisas tem como... chirrasca também acho que chirrasca também eu odeio nhoque zero 1 a 0 eu quero saber o seguinte então um hobby isso boa deitou seu hobby? meu hobby é dançar dançar? comer 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 dois hobbies incríveis dançar dançar 2 a 0 última pergunta se ela ganhar e ela ganhou tá 2 a 0 é a última pergunta vai ver se ela ganha mesmo ela ganhou não tem que fazer mais 3 perguntas mais 3 perguntas? então vai mais 3 a primeira qual a maior qualidade do Felipe? esteticamente esteticamente? ou olho, boca, nariz, barriga? eu gosto do nariz dele no nariz? no nariz é a coisa mais feia que existe no mundo não acredito e você? gente é muito fofo boca boca e aí? meu meu nariz é muito feio não tem tanto sangue é sério é muito fofinho você quer nariz ou boca? eu concordo com a boca entendeu? tá então vou ter que na boca? então ó 2 a 1 se colocar o nariz e a boca o nariz é horrível então vou concordar com a boca é mais uma pergunta agora qual a sua maior qualidade? eu acho que é minha boca sua boca? e a sua? também vixi vixi mas eu posso escolher outro não escolhe outro não porque boca tem um lugarzinho cativo aqui ó Felipe você pode você pode escolher a Karine ou os seus amigos ou a Joyce ou o teu câmera pra falar uma qualidade de cada uma só uma em quem você confia mais? meu câmera seu câmera ele tá aqui do outro lado tava amor cadê você? pro outro lado ó só uma qualidade dela simpatia uma qualidade dela sorriso vou no sorriso sorriso? então tá 2 a 2 empatou empatou a última pergunta vixi meu Deus agora eu tô nervoso última pergunta o que vocês acham? o que você quer? tem alguma? é o que você quer? você quer uma pergunta? você quer um selinho? você quer o que? eu quero que você decida ele vai decidir o que você quer? não você tá lá ele carado ele quer que eu decida você carinho 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 Chega, a cara do Felipe, Felipe, você não tá gostando, para, eu tô gostando sim, qual, a segunda, a segunda? Nossa, virou, hein, então vai lavar a frente, segunda, lavar atrás, que vai ser eliminada a primeira, você pode levantar aqui comigo de novo, meu Deus, vou bater a cara em algum lugar, não, não vai, ó, no 3 você pode se tirar, tá? 3, oiê, eu amo ela, Joyce, eu também, eu amo a mioca, da farofa, da farofa, perdeu a farofa, perdeu, Joyce, agora você faz sua renda de novo, porque você é a vencedora, agora você fala o seguinte, calma, fica parada, se você vai trocar o WhatsApp ou se não vai, fechou? Antes? Não, olha que bem, pode entrar a vencedora, é a mineira, né? É a mineira, você vai me falar se você troca o WhatsApp ou não, no 3, tá? 1, calma, 1, 2, 3, Você troca o WhatsApp ou não? Meu? Meu? Que? Surpresa! Surpresa! Ah, você não é a mineira, você não é a mineira? Ah, mas se eu falar, é só de Goiás, e aí, pronto! Você troca o WhatsApp? Troca! Troca! Valeu, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau!